Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não é fácil ser jovem em Portugal. Qualquer jovem português com menos de 35 anos sentiu a vida marcada pela crise. Não há realidade mais constante na vida das novas gerações do que a situação de permanente crise. Geração atrás de geração, os jovens não conseguem singrar ou realizar o seu projeto de vida no nosso país num desperdício de valor e talento. Geração atrás de geração, os jovens veem os seus sonhos adiados, suspensos na promessa de um futuro melhor, que acaba sempre comprometido pelas escolhas e circunstâncias do presente. O país não tem sido capaz de estar à altura das suas gerações mais novas, pelo que devemos perguntar-nos. O que temos feito para garantir mais oportunidades para oferecer mais futuro aos jovens do nosso país? Neste final de 2020, as novas gerações voltam a ser das mais prejudicadas com a atual crise pandémica, económica e social. Um autêntico rolo compressor destrói o presente para milhares e milhares de jovens do nosso país e compromete os seus projetos de vida. Não teremos um país decente, desenvolvido e justo enquanto não tivermos uma juventude emancipada, independente, capaz de se autonomizar, capaz de olhar o futuro com esperança. E ao fim de 50, quase 50 anos de democracia e mais de três décadas de integração europeia, com os avanços significativos e inquestionáveis que estas realidades permitiram e consolidaram, é também hoje inegável que Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia, ultrapassado por países que são independentes há apenas três décadas, como os bálticos ou os países do leste europeu. A pobreza e o atraso crónico face à Europa impactam de forma brutal as oportunidades e o projeto de vida de cada jovem. Os jovens portugueses são, entre os jovens europeus, os que mais tarde saem de casa dos seus pais. Um país no qual os jovens são o grupo etário com uma taxa de risco de pobreza mais elevada. Já contando com prestações sociais, quase 20% dos jovens com menos de 18 anos está no limiar da pobreza. Que país é este? Que país estamos a construir quando mesmo com transferências sociais um em cada cinco jovens vive no limiar da pobreza? Um país que registra hoje uma das taxas de desemprego jovem mais elevadas da União Europeia, a que se juntam milhares e milhares de jovens que não estudam nem trabalham. Um em cada quatro jovens portugueses estão hoje sem emprego. É urgente resolver este problema com mais respostas e mais ação e muito menos propaganda porque essa não gera um único emprego. um país que conta com uma geração qualificada, cosmopolita, europeísta, aberta ao mundo, ativa no mundo cultural. Uma geração que se mobiliza pelo planeta, pela cidadania, pela responsabilidade social, mas que não recebe em troca mais de 700 euros de salário mensal. Mesmo quando tem uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. Os jovens não precisam de continuar a ouvir elogios oucos de serem a geração mais qualificada de sempre se essa qualificação não for acompanhada de uma remuneração própria de um país desenvolvido, de um país europeu. As novas gerações exigem mais igualdade de oportunidades económica, social, territorial, cultural. Um país em que o que alcançamos na vida está mais relacionado com o esforço de cada um e não é enviesado por um sistema distorcido onde a cunha, o favor ou a rede de contactos substituem a educação como elevador social. Um país onde quem nasce pobre não tem de esperar cinco gerações até sair da pobreza. As novas gerações precisam, portanto, de um país que seja capaz de ter uma economia forte, robusta e competitiva, com um modelo de desenvolvimento sustentável que permita conjugar melhores salários com melhores empregos, que vença o atraso crónico da Europa, capaz de descolar da cauda do projeto europeu, sejamos capazes, senhoras e senhores deputados, de aproveitar os novos fundos europeus para finalmente construir um Portugal de oportunidades. As novas gerações exigem uma economia que não estigmatiza quem investe, quem arranca com o seu próprio negócio. Uma economia que não é soterrada pela asfixia fiscal. Uma economia que valoriza quem cria riqueza, condição sem a qual não conseguiremos pagar e fortalecer o Estado social. Uma economia e uma sociedade que vençam no mundo digital. Que este mundo digital e os novos modelos de negócio e o avanço da robotização, da inteligência artificial, signifiquem para todos, para as novas gerações, mas também para as mais velhas, um país com melhores oportunidades para todos. As novas gerações, senhores deputados, não desistem do país que amam e é nele que querem construir o seu país e o seu projeto de vida. Tenhamos a capacidade de não desistir da juventude portuguesa. Termino, senhoras e senhores deputados, recordando que amanhã assinalam-se 40 anos do trágico desaparecimento de Francisco Sá Carneiro. Se estivesse entre nós, estou certo que partilharia esta revolta com o Estado presente das novas gerações e do nosso país pelo qual tanto batalhou. E para terminar citando, Portugal não é isto, nem tem de ser isto. Muito obrigado. 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 Obrigado.